Um ano antes de lançar o Califas E nós pensamos em mostrar aqui no Codó Parte de uma coisa assim, posso até dizer Os carnavais do Rio de Janeiro, isso aqui e do outro Eu queria mostrar parte disso aí E pensamos em apresentar Califas E assim o fizemos Foi a revolução do carnaval naquela época Muito bom para os cidadãos Tinha uma atenção Uma demasia de todo o povo codoense Movimento da cidade Exato E no ano seguinte surgiram outras escolas E nós explicamos bastante Pergunto quantos integrantes, quantos componentes Nós tínhamos na época em média 50 componentes 50? É É certo Gilberto, tinha música com letra própria? Fala para a gente Sim, nós tivemos sim Mas nós iniciamos com a Lá Lá O Lá Lá O 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 Não está por dentro ainda Esse pézinho da música já dá para lembrar Mas que calor Quem era o compositor? Na época nós não tínhamos um compositor específico Inclusive Um dos anos Segundo ano Eu compus uma música E houve uma votação E a música dela ganhou Não me pergunte agora Porque não vou lembrar da música Faz um bom tempo Brigadeira, 40 e poucos anos Exatamente, são mais de 4 décadas E Gilberto, é local dos ensaios? Nós ensaiamos ali na Fonspena Mais ou menos onde hoje é o Mundo do Real Certo? E chegamos a ensaiar na Loja Maçônica Deus de Caridade Número 2 Eu te pergunto E quais os blocos que surgiram depois? É Calímpas Autênticos Rebeldes Isóteres Calímpas Durou quanto tempo? Qual a duração? Se o espírito não me engano 3 anos 3 anos 3 anos